Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Você já teve vontade de reclamar com Deus e teve receio? Ficou assim meio temeroso, temerosa? Sabe quando você faz uma avaliação das coisas que estão te acontecendo, você percebe que está sendo bombardeado de todos os lados e aí vem aquela vontade de dizer meu Deus e aí você ficou com medo pensando o que é que Deus vai pensar de mim? Já passou por essa situação? É sobre isso que eu vou falar na palavra de hoje, com uma palavra poderosa de Deus para a sua vida que vai te ajudar a ver as dificuldades, a diversidade da vida por um outro ângulo e que pode ajudar você a ter a sua vitória mais rápido do que você imagina. Mas antes você já sabe, se você apertar esse joinha agora, você já me ajuda muito. Se você compartilhar o link dessa palavra, mandar nos grupos, nos contatos que você tem, você me ajuda demais e você sem dúvida nenhuma será alvo da minha oração, eu tenho orado pelos missionários e missionárias da palavra de hoje. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 13, versos de 1 a 6, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui está mais um belo Salmo de Davi. É interessante quando a gente lê a palavra de Deus e a gente descobre coisas como estas. E sabe por que eu estou dizendo isso? Você já teve a experiência de, de repente, na sua vida, passando por alguma luta, alguma dificuldade, quando as coisas começam a acontecer, e normalmente na vida da gente, não sei na tua, mas na minha já aconteceu muito assim. Sabe quando começa a dar um, dá errado uma coisa, e junto com aquela coisa vem várias outras, né? É mais ou menos como um amigo meu que um dia saindo para um trabalho de evangelismo, furou dois pneus do seu carro, quase no mesmo instante. Você acredita nisso? Pois é, então tem coisas que acontecem e que realmente a gente fica sem entender. Meu Deus, olha, a pessoa saindo para fazer um evangelismo furou três pneus do carro. Meu Deus, não é fácil uma situação como essa não, tá? E aí, já aconteceu com você, de repente você está enfrentando uma série de lutas, problemas de todos os lados, e aí você tem aquele desejo de apresentar sua reclamação diante de Deus, sabe? Quando você sente vontade de dizer assim, meu Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor está se escondendo de mim? Parece que a tristeza invadiu meu coração, até quando que eu vou ficar nessa situação? O meu inimigo está rindo de mim? Ele está já anunciando a minha derrota, o meu fracasso. Oh, meu Deus, olha para mim. Você já sentiu desejo de fazer isso e, de repente, uma pessoa da tua mesma igreja, quem sabe alguém com quem você sempre se relaciona, essa pessoa vem para te censurar, dizer, olha, não pode ficar assim, murmurando, reclamando das lutas. E aí, você, diante da dor, da luta, da dificuldade, você até se sente mal, fala, nossa, não posso reclamar, não posso murmurar. Olha, eu vim aqui para dizer para você, é claro que você não pode passar uma vida reclamando de tudo e de todos, mas em alguns momentos, o que Deus realmente quer, é que você coloque para fora todo o sentimento que está dentro do teu peito, do teu coração. Ele quer ouvir a tua opinião. Diante desse desabafo de Davi, o homem que é chamado na Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Diante desse desabafo de Davi, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, desabafe com Deus, sem medo de escandalizá-lo. Deus ama a sinceridade de coração. Se você está passando por uma situação que você não concorda, que você quer realmente desabafar, desabafe, mas com Deus. Não fica desabafando no Facebook, no WhatsApp, desabafando nas redes sociais, ou pior, com pessoas ao seu lado que depois vão ficar te criticando. Desabafe com Deus. Vá para o seu quartinho de oração, para o seu lugar quieto, e desabafe. Faça igual o salmista. O salmista está dizendo até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Segunda coisa que eu aprendo aqui. O só dizer a verdade diante de Deus já inicia o processo de solução do seu problema. Talvez você precise passar por um processo de cura. Só o fato de você desabafar, de você falar o que está sentindo, falar a verdade diante de Deus, já começa um processo de cura, de restauração, e de resolução do problema. Terceira coisa que eu aprendo. A oração acalma. A oração te ajuda a descansar mesmo em meio à luta, à tribulação. E a oração desencadeia um processo de intervenção divina, porque é por meio da oração que Deus vai agir na nossa vida. Você já ouviu falar aqui, e eu repito. Tem um grande pregador que disse um dia, Deus não faz outra coisa a não ser responder orações. Foi Jesus que nos ensinou a chegar diante de Deus e falar a verdade, falar o que estamos sentindo, porque é a partir disso que Ele vai nos responder. Talvez só no falar a verdade, quando você abre a boca e começa a falar, enquanto você está falando, Deus já está te ajudando a ver a solução do problema. Quarta coisa que eu aprendo, e você também precisa aprender isso, quando o salmista disse aqui, no tocante a mim confio na tua graça. Eu e você precisamos aprender a confiar na graça de Deus, e não no nosso mérito, porque se a gente ficar pensando no nosso mérito, naquilo que a gente merece, isso nos desanima. A gente olha para a nossa miséria, para a nossa dificuldade, limitação, se eu ficar pensando na minha limitação, jamais eu vou entender que Deus pode responder uma oração. Então eu tenho que confiar na graça de Deus. Por último, tenha certeza, se você seguisse os passos, a vitória vem, e vem com força, e vem rápido. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja a forma que o salmista terminou essa oração. E é assim que eu quero convidar você a se comportar. Por isso vamos nos achegar diante de Deus, por meio da oração. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, há muitas pessoas que me acompanham agora, ó Deus, com muitos problemas, pessoas que precisam urgentemente de uma solução. Algumas estão vivendo situações de tribulação, de opressão, situações de enfermidade, de crise financeira, problema em casa, problema com o seu cônjuge, problema com os filhos. Meu Deus, pessoas enfrentando problemas na escola, no trabalho, em diversas áreas da sua vida. Há muitas pessoas sendo perseguidas, há muitas pessoas sofrendo uma opressão, Pai querido, e diante dessa situação não temos outra coisa se não dizer socorro. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Assim como o salmista, muitas vezes olhamos para o alto e pensamos, o Senhor se esqueceu de nós. Meu Deus, sabemos que não esqueceu, por isso precisamos da tua intervenção. sabemos que só o Senhor é que pode iluminar os nossos olhos para que nós não venhamos dormir o sono da morte, para que os nossos adversários não prevaleçam contra nós. Meu Deus, em nome de Jesus, venha, Pai querido, com a tua intervenção na nossa vida e ajuda-nos a ter vitória diante de todas essas lutas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E o meu pedido agora é para você que me acompanhou até aqui. A tua ajuda no compartilhar essa palavra, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Me ajude a espalhar essa palavra. Publique nos contatos, no WhatsApp, no Facebook. Deixe o seu comentário aqui, aperta no gostei e que Deus te abençoe. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu estou deixando aqui na indicação, esse que está aparecendo aqui. Clica aqui e que Deus te abençoe muito mesmo. e que Deus te abençoe. E aí e aí Obrigado.